Então, o nosso texto, o texto do apóstolo Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios, verso primeiro, quando ele disse, ele pôs meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E esse texto, irmãos, deixa a gente muito assustado. Diz assim, mas como pode um ser humano, pecador, dizer ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? A gente, então, volta a pensar no apóstolo Paulo, a sua vida de dependência do Senhor Jesus, a escola que ele frequentou aos pés do Senhor Jesus, e ele procurando sempre fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, ele poderia dizer, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas tem algo também interessante, Filipenses 3,17, que Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, aqui Paulo já amplia o quadro de pessoas, agora já discipuladas por ele, ele usa aqui, ele usa aqui, aqueles que andam, e no finalzinho, que tendes em nós. Já não diz mais eu, sede meus imitadores. Mas ele chama a igreja a imitar um grupo de pessoas, ou seja, um grupo de replicadores, que eram preparados, discipulados por ele, o apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver, primeiramente, que Deus nos capacitou para a imitação. E é muito comum o quadro da gente ver, a criança aprende a falar, aprende a comportar, e principalmente aprende a nos impitar. É muito comum a gente ver o filho imitando o pai, imitando a mãe, a filha também, da mesma forma. Então, nós temos essa capacidade para a imitação. E muitas vezes, como diz o autor do nosso estudo, muitas vezes nós nos assustamos quando vemos filhos e agora netos, que eu já estou tendo essa experiência, fazendo igual a gente faz. É porque meu avô gosta assim, eu vou fazer assim também. Isso acaba trazendo para a gente uma responsabilidade muito grande. Eu falo sempre com a minha filha, com o meu gerro, vejam lá o que vocês falam na frente das crianças, porque eles aprendem. E às vezes meu pai falou assim, eu também falo. Meu pai, sempre quando ele fazia alguma coisa que não dava certo, ele reunia os filhos e falava, olha, eu fiz isso assim, assim, não deu certo, vocês não façam, não, tá? Não aprendam isso comigo, não. Então, muitas vezes que ele fazia as coisas que não dava certo, ele orientava a gente nesse sentido. Então, eu também procurei fazer isso com as minhas filhas e agora com os netos, que ficam pouco tempo com a gente, mas a gente tem de estar sempre olhando para esse lado. Então, a vida em Cristo, ela não começa com a imitação. Ah, eu vou ser crente porque o Jean é crente. Vou ficar olhando para a vida dele, vou ser crente igual ele é. Não, não é assim. Ela começa com o milagre do novo nascimento. E esse milagre, ele começa, primeiramente, com o pecador que ouve a pregação do Evangelho e sofre a ação do Espírito Santo que altera de forma sobrenatural sua maneira de viver. Vamos ver como é gostoso a gente ver alguém que o Espírito Santo mudou. Mudou o pensamento, fez uma limpeza na pessoa, que era cheia de vícios, agora não é mais. Mudou o palavreado das pessoas. Isso é algo extraordinário. Eu estava hoje lembrando, estudando esse texto, lembrando um dos meus filhos na fé, reverendo Cláudio Flávio Duarte, hoje é um dos melhores advogados lá do Vale do Aço, muito brilhante, menino. E ele tem apelido de magrão, porque ele é alto e magro, mas magro mesmo, parece um dedo da gente assim. E um dos nossos rapazes começou a conversar com o Flávio, e o Flávio mexia com drogas. Eu via sempre o Flávio na pracinha, fumando maconha. E um dia aquele menino apareceu na igreja. Um dos nossos rapazes, o Tomé, trouxe para a igreja e falou, pastor, está aqui o Flávio, para o senhor evangelizar. Eu falei, por que você não evangelizou? É o Tomé. Tomé hoje é diácono da igreja também, graças a Deus. E então, eu fui conversar com o Flávio, mostrar para ele o que Jesus podia fazer na vida dele. E o Espírito tocou o coração dele. Mas o Flávio tinha um problema sério. O Flávio tinha cabelo, esse cabelo black power, né? Ele usava a Maria Chiquinha. Eu falei, mas que rapaz feio, né? E ele chegou para a igreja e começou a frequentar, e envolvendo. Aí um irmão falou assim, pastor, como é que nós vamos fazer com o Flávio? Com esse cabelo desse jeito aí, o povo já está comentando. Falei, nós vamos orar só. Falei, as pessoas estão proibidas de falar qualquer coisa com ele, tocando o cabelo dele. Um dia que eu não estava, eu falei isso na igreja. Falei, não faço isso, não. Aí eu viajei de férias. E quando eu voltei de férias, acabei de chegar em casa, a irmã ligou. Parece que ela estava vigiando eu chegar, né? Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Falei, não sei mesmo não, estou chegando agora. O Flávio cortou o cabelo. O senhor vai ver hoje à noite, era quarta-feira, né? E na quarta-feira à noite o Flávio chegou bonitão, cabelo cortado, barbinha feita. Ele usava barba também, né? Hoje é moda usar barba, porque na época não era, né? Chegou aquele rapaz bonito, bem alinhado, né? Falei, Flávio, o que aconteceu? Ele falou, ah, pastor, esse negócio de cabelo comprido, maria chiquinha, você não é para crente, não. Eu falei, que bom, Flávio. O Espírito te convenceu, então. Ele falou, foi. Eu senti dentro de mim que eu tinha ido mudar. Então o Espírito Santo faz, né? Hoje o Flávio é pastor, é advogado, é uma benção lá no presbitério, é o secretário executivo do presbitério, e uma benção. Então o Espírito Santo, através do poder do Evangelho, não me envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito, através do poder do Evangelho, ele faz uma alteração na maneira de viver da pessoa. A pessoa arrepende-se dos seus pecados, ela crê no Senhor Jesus, que ele ressuscitou, morreu para salvar, e seu primeiro brado é Jesus Cristo, é Senhor. Ele tem prazer em dizer que o novo Senhor da vida dele agora é o Senhor Jesus Cristo. Então agora vem o passo seguinte, e aquele bebê espiritual precisa de crescer, até alcançar a maturidade do Senhor Jesus Cristo. Ele vai precisar de uma família, ele vai precisar de uma família, onde ele vai aprender através do exemplo das pessoas. A pessoa vem para a igreja, e essa pessoa vai ser trabalhada por você, por mim, principalmente através do nosso exemplo. Não somente através das nossas palavras, não somente através do discipulado que nós vamos fazer, mas principalmente através do nosso exemplo de vida. Ele vai olhar, vai reparar, ele quer ver algo diferente na nossa vida. Então, queridos, esse é o desafio para a gente nesta noite, que nós possamos crescer todos juntos, por meio da imitação. Paulo trabalhou Timóteo, depois trabalharam outros grupos, e assim foi crescendo. E esse desafio chega até nós nos dias de hoje. Nós podemos crescer em maturidade, tendo como exemplo perfeito a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastoreando pelo modo de ser. Então Deus chamou os presbíteros para serem homens dignos de imitação. Eu tremo em pensar nisso, irmãos. Deus chamou o presbítero, ou presbíteros, para serem homens dignos de imitação. Então, quando, o ano que vem nós vamos passar por esse processo, né? Quando alguém é indicado para o presbiterato, você que indica a pessoa, você que coloca o nome da pessoa indicando, é como se você estivesse dizendo assim, eis um exemplo reconhecido pela igreja de um seguidor maduro de Jesus. Por isso que indicar alguém para o presbítero é algo muito sério. Não é brincadeira, ah, porque eu gosto do fulano, eu vou indicar fulano. Não é assim. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela pessoa indicada, ela tem de ser reconhecida pela igreja como alguém. como seguidor maduro. De quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, veja que frase, que bonita, diz o autor do nosso livro. Diz, a igreja deve ser capaz de mostrar um presbítero ao novo convertido e dizer, você quer saber como deve um salvo agir? Olhe para ele. Pesado, né? Pesado. Forte, né, Jean? Então, já pensou alguém chegar para você, aliás, alguém chega perto de você para um novo convertido e fala, aqui está um imitador de Cristo. As pernas, gente, vão tremer, não é? Então, irmãos, esse é o desafio para cada um nesta noite, não apenas para os presbíteros, mas a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que nosso estudo apresenta é que a função do presbítero envolve pastorear pelo modo de ser, bem como pelo modo de agir. É muito fácil, amado, a gente dizer assim, é assim que a Bíblia ensina, é assim que você deve fazer. Mas é difícil se dizer, olha para a minha vida e veja que eu estou fazendo isso que a Bíblia está ensinando. Olha para mim. Eu estava, nós estávamos viajando uma vez de Ipatinga para o Patrocínio, para visitar lá os nossos filhos e belinos, e quando a gente estava descendo uma ladeira assim, chegando perto de, não lembro nem mais a cidade qual é, de repente um carro saiu na minha frente, assim, mas entrou de vez, ele não deu certo, nada, porque ele era para esperar, eu estava na BR preferencial, ele entrou de uma vez. Eu estava com o presbítero, sentado do meu lado, atrás duas irmãs, inclusive a mãe do Romero estava junto, a dona Meire, e uma criança no meio. Nós estávamos em cinco, na minha brasilinha branquinha. E, de repente, aquele carro entrou na nossa frente. Eu falei, senhor, tem misericórdia. Eu fui controlando o carro, controlando, e freando devagarzinho para o carro não camportar. O carro foi, 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 foi. Lá no acostamento eu consegui parar o carro, na beira do precipício. Falei, gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E o rapaz foi embora, não estava nem aí, né? É daqueles motoristas de roça, que a gente fala que é motorista da roça, não é motorista, é o roceiro, né? Ele não sabe dirigir direito. Aí nós paramos e oramos e agradecemos, agora vamos voltar para o nosso caminho, que o patrocínio nos espera. Aí lá na frente o presbítero falou, pastor, coisa interessante. O tempo todo, daquela confusão toda, ele fica olhando para o seu rosto, para ver se o senhor ia ficar nervoso. O senhor não ficou nervoso em momento nenhum. Está sempre tranquilo. Está vendo como é que as pessoas observam a gente? Até no momento desse. E muitas vezes a gente perde a linha e vai embora o nosso testemunho como imitadores do senhor Jesus Cristo. Então, tanto o ser como o agir fazem parte do pastoreio da igreja na vida do presbítero. Sem o ser, o agir não subsiste. Vou passar para vocês que eu vou passar. E também, queridos, é primordial no ministério do presbítero, ministério pastoral, um caráter, a semelhança do senhor Jesus Cristo. Isso é primordial. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo, isso deve soar aos nossos ouvidos a todo instante, a todo momento, para que nos desafie a imitarmos o nosso senhor cada vez mais. uma ideia aqui daquilo que a gente já estuda até hoje, está chegando no final dos estudos, nós temos só mais um. Então, um dos estudos, nós vimos que a função do presbítero é pastorear a igreja, envolver com a vida da igreja, dos membros da igreja, para que possa haver um crescimento geral, ou seja, crescer juntos. e cada vez mais de acordo com o senhor Jesus Cristo. Isso se chama maturidade. Vamos crescer juntos. Eu trabalhei com um dos conselhos uma vez que a gente fazia isso, a gente avaliava o nosso crescimento do conselho. Amava os presbíteros, falava, vamos avaliar o nosso crescimento esse ano, se a gente cresceu. Muitos deles diziam, realmente, esse ano eu fiquei para trás. Nós estamos fazendo isso agora no discipulado, não é, reverendo? Então, nós podemos avaliar como está o nosso crescimento, porque nós temos de buscar essa maturidade cada dia a mais e ter sempre como modelo o senhor Jesus Cristo. Outro estudo que nós vimos diz que os presbíteros, esse estudo foi feito pelo presbítero Van D. Ele tem a responsabilidade de expor na escritura de maneira fiel e de refutar os erros doutrinários. Ele tem a refutar os erros doutrinários. Então, é a combinação do ensino, da doutrina e de uma vida sadia, uma vida parecida com o senhor Jesus Cristo. Outro estudo, que foi eu que apresentei, a responsabilidade exigir de ir atrás das ovelhas, aqueles que estão se desgarrando. E, para isso, a gente tem que tomar conta da gente mesmo, para poder tomar conta dos outros. Muitas vezes, você vai buscar alguém que está desgarrado e esse alguém fica sabendo de algo que você fez que não devia fazer e isso fica ruim. Então, primeiro, cuidar da nossa própria vida para podermos buscar aqueles que estão se desgarrando, porque temos de tomar conta das nossas ovelhas. Outro estudo, liderar com confiança, o presbítero expedito foi o que falou sobre isso, e, ao mesmo tempo, com gentileza. E o texto usado é o texto de Pedro quando ele disse que nós não devemos ser dominadores do rebanho, nós devemos ser o modelo do rebanho. Então, o oficial da igreja, o presbítero, o pastor, tem que ser modelo e não o dominador, não aquele que manda, aquele que determina as coisas, aquele que é como se fosse época de escravidão, você tem que fazer o que eu mando e não olha o que eu faço, não preocupe com aquilo que eu faço. E o estudo último que nós tivemos do presbítero Heitor, que eu achei também bastante interessante, sobre a pluralidade dos presbíteros, ou seja, eu tenho a responsabilidade como indivíduo, como também tenho a responsabilidade de trabalhar em equipe e cada um na sua área. Eu achei até interessante o exemplo que ele apresentou aqui, ele falou assim, já pensou o Previto Osasco dirigindo louvor aqui no sábado, no ensaio? E ele falou, já pensou eu também olhando as estruturas da igreja aqui, a eletricidade, não entendo nada do assunto, então cada um fazendo o seu lugar, cada um fazendo o seu trabalho e de maneira bem feita para o Senhor. Então isso é parte do nosso ofício de presbiterato e cada presbítero Deus chama para trabalhar em cada área. Tem uns que são privilegiados, tem mais donos, mas cada um tem um trabalho específico para fazer e isso desenvolve-se em equipe. por isso que a gente reúne o conselho, discute os assuntos, troca ideias e na orientação do Espírito Santo a gente vai chegar à conclusão do que é melhor para a igreja e para a glória do nome do Senhor Jesus. A seiva da piedade deve pulsar em cada tarefa realizada pelo presbítero. Quer dizer, tudo aquilo que o presbítero for fazer, ele tem que demonstrar que ele é uma pessoa submissa ao Senhor Jesus, que ele depende do Senhor Jesus, que ele tem uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. E uma dura realidade, né, se o presbítero compromete sua integridade é o desobedecer ao Senhor, o ministério morre. Já vi muito isso nesses 41 anos de ministério, muitas pessoas que pareciam iam ser uma bênção como presbítero, mas de repente tem que ser exonerado, tem que pedir para ser exonerado, tem que ser disciplinado. Por quê? Porque comprometeu sua integridade desobedecendo ao Senhor. é o ministério dele, morre, ele não tem condições mais de ser presbítero, porque não está seguindo o modelo perfeito que é o Senhor Jesus. Vigie sua vida. O presbítero tem de ter uma vigilância constante na sua vida, buscando continuamente santidade, amor, maturidade espiritual. Por quê? Cada dia ele tem que ser mais parecido com o Senhor Jesus, para poder liderar a igreja, pastorear a igreja como o Senhor Jesus pastorei, como o supremo pastor, como pastor de nossas almas. Alguém leia para mim, por favor, 1 Timóteo 4, 16. Vamos lá? Tenho cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, uma busca contínua. Temos de buscar continuamente a santidade, o amor, a maturidade espiritual, porque o desafio é cada dia ser mais parecido com o Senhor Jesus para pastorear como o Senhor Jesus pastoreia. Segundo texto, ainda 1 Timóteo 4, verso 12. Como é a vida do pastor ou do presbítero? 4, 12. Quem abriu 4, 16, está pertinho. É só botar um pouquinho, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso. Então, se eu me tornar padrão ou exemplo ou modelo, eu estarei servindo de cópia para o rebanho. As pessoas vão poder olhar e dizer vale a pena agir como o presbítero total age. Por quê? Ele está sendo trabalhado segundo o modelo perfeito do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Não vem eu mesmo a ser desqualificado. o sujeito prega, mas não age desse jeito. É muito fácil a gente vir aqui pegar um microfone, dar uma de artista, mas não ter a experiência com Jesus para ser o modelo cópia do rebanho. Já contei para os irmãos aqui, uma vez eu participava do congresso de mocidades, aliás, eu era presidente da federação e eles levaram lá um trio para cantar que a partir daquela data eles se tornaram muito amigos, trio Maranata, muito antigo, não sei se os antigos aqui conhecem, mas era lá da região de São Paulo. E um dos rapazes não pôde vir porque havia feito uma cirurgia na garganta, Luiz Carlos. Então veio um outro, José Carlos, um lugar dele para cantar. E esse rapaz, na primeira noite, no finalzinho do curso, ele declamou uma poesia que ele botou 200 jovens para chorar. Foi, assim, algo extraordinário. Eu falei, tem que conhecer esse rapaz de perto, eu fiquei encantado. Então, depois que todo mundo quietou, eu falei, agora eu vou lá no quarto dele que eu quero conhecer esse rapaz, conversar com ele. Depois a gente botou todo mundo para dormir, naquela época dormia cedo, não tinha parte de dente no rosto, não tinha nada disso, hora de dormir era hora de dormir. E, então, eu fui lá conhecer o José Carlos e, com muita tristeza, ele falou, olha, eu não tenho Jesus como eu salvo a Deus, eu sou apenas um artista, eu sou um ator. Eu canto, tenho voz boa, privilegiada, sou cantor e sou um ator. É a minha profissão. Aí eu tive a oportunidade de pregar para ele. e nós entramos madrugada dentro falando de Jesus e ele, no outro dia, amanheceu convertido. Então, irmãos, muitas vezes a gente age dessa forma. A gente prega para os outros, mas a gente é desqualificado, como diz Paulo nesse texto de 1 Coríntios. Então, o progresso espiritual, o progresso espiritual do presbítero é fundamental, pois estará progredindo junto com a igreja local. Irmãos, como é gostoso, gente, perceber que a gente cresceu e que junto com a gente outras pessoas cresceram. Que essa é a nossa função fundamental, é crescer, progredir junto com a igreja. A igreja crescendo e o presbítero crescendo junto com a igreja. Cada presbítero precisa conhecer a sua alma e suas tendências desqualificadoras onde as tentações podem atacar. Aqui é complicado, não é? Porque a gente nunca cede para isso. Não, eu não, eu sou perfeito, eu não tenho ponto fraco, não. Então, nós temos que conhecer onde está o nosso ponto fraco, porque o inimigo está de olho na gente. Ele vai usar pessoas e muitas vezes pessoas queridas da gente para poder fazer a gente tropeçar. Ele sabe que quando um líder tropeça ele leva com ele muita gente. Ele se torna, ele tropeça e se torna uma pedra de tropeço com muitas pessoas. Então, nós precisamos ter consciência nisso. Quais são os meus pontos fracos? onde eu preciso mais buscar imitar Jesus Cristo? Romanos 8,13. Por favor, alguém leia para mim. Romanos 8,13. Existir ao pecado no poder do Espírito. Existir ao pecado no poder do Espírito. Gálatas 5,16. Outra pessoa, por favor. Vocês estão deixando só o Jean ler, não é, gente? Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Então, se eu andar no Espírito, o que vai acontecer com a minha vida, Marta? Isso, quer dizer, os desejos da carne, usando a planta, vai murchar. Eles vão murchar. E o fruto do Espírito vai crescer, amadurecer. como o próprio Paulo diz no capítulo 5, verso 19 a 23, de Gálatas. Efésios 4, versos 22, 23 e 24. Então, vejam aí, resistir ao pecado no poder do Espírito, os desejos da carne vão murchar e o fruto do Espírito vai fluir, vai aparecer, vai amadurecer. Gálatas 4, Efésios 4, 22, 23 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos destojeis do velho homem que se corrompe segundo as contruciências do engano e vos renoveis ao Espírito do vosso entendimento. e vos reviscais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Procedentes da verdade que é a palavra. Então, revestidos pelo poder da palavra. Por isso, a grande importância do estudo da palavra diariamente. O pastor Ross fala muito sobre isso. Você já estudou a Bíblia hoje? Você já foi revestido pelo poder da palavra nesse dia? Você já guardou no coração a palavra para não pecar contra o Senhor? É a importância do poder da palavra. E Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Isso, então oferecendo o nosso corpo todos os dias como um sacrifício vivo. Um culto inteligente. Oferecer todos os dias o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo. E a última coisa que o autor aborda para a gente e diz progrida no Evangelho. Ao servir de modelo de crescimento da independência do Evangelho, você aponta para além de si mesmo. ou seja, os olhares dos membros da igreja vão se desviar de você porque você está sendo apenas um modelo, mas vão olhar para o modelo perfeito e único que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer o fulano está sendo transformado pelo poder do Senhor Jesus. Está se tornando o imitador do Senhor Jesus Cristo. é o que esse seja o desafio queridos para a vida de cada um de nós, não apenas presbíteros, mas cada membro da igreja, cada servo do Senhor Jesus. Buscar esta maturidade através da vida de comunhão com o Senhor Jesus e cantar como nós cantamos mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo eu quero ser, mais, mais de Cristo. e assim nós vamos ser modelos de maturidade para a igreja. Que o Senhor trabalhe nossas vidas para que esse algo seja alcançado por cada um de nós sermos parecidos com o Senhor Jesus. E que ao chegar alguém novo na igreja, um membro da igreja possa chegar perto de você e dizer aqui está o modelo de Cristo. Para a glória de Deus. Vamos orar? Pai querido do... Obrigado.